E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje a gente vai dar mais uma pausa no GTA V e no GTA Online pra falar um pouco sobre Uncharted, que tem dois jogos pra serem lançados aí nos próximos meses, que são Uncharted The Nathan Drake Collection e Uncharted 4 A Thief's End. Como vocês já devem saber, os três primeiros jogos da franquia Uncharted foram lançados todos pra Playstation 3. Uncharted The Nathan Drake Collection é uma coletânea com os três primeiros jogos da franquia, que são Uncharted The Drake's Fortune, que foi lançado em 2007, Uncharted 2 Among Thieves em 2009 e Uncharted 3 Drake's Deception em 2011. Sendo que essa coletânea tá sendo relançada, remasterizada pra Playstation 4. A coleção remaster roda em resolução 1080p e a 60fps no console da atual geração da Sony Playstation 4. Mas nesse vídeo galera, a gente vai focar na comparação entre os três primeiros jogos lançados pra Playstation 3 e a versão remasterizada pra Playstation 4. O canal aqui no YouTube Digital Foundry é especialista em fazer comparações entre games. E o vídeo que você confere agora mostra os três primeiros Uncharted de Playstation 3 versus a versão remasterizada pra Playstation 4. Pra gente ver quais foram as melhorias nos gráficos. O vídeo original do Digital Foundry comentado em inglês tem quase 10 minutos e o link pro vídeo completo tá como sempre aí na descrição. Mas aqui você vê um remix que vai ser um resumo com os melhores momentos da comparação. Então, confere o vídeo aí. E eu já volto pra dar mais informações pra vocês sobre os próximos lançamentos do Uncharted. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti